Um dia, os deuses reuniram sem missão E Deus é a importante decisão É a lenda imortal que vai nascer Nasceu, cresceu, sobe o seu nome elevado E com o mesmo ideal Uma nação a imarar Veio do sopro divino, nação do seu próprio destino Os sonhos de morreu a galeta Veio do sopro divino, nação do seu próprio destino Os sonhos de morreu a galeta Mostrou a nação, o dom de liderança Ganhou confiança, chegou pra ficar A história, o legado marcou E se eternizou O que, o que, o fábio, o funk vencedor Mostrou a nação, o dom de liderança Ganhou confiança, chegou pra ficar A história, o legado marcou E se eternizou O que, o que, o fábio, o funk vencedor E na sua adolescência A adolescência se apaixonou pela camisa de gol E na terra, o que, o que, o fábio, o funk vencedor E na sua adolescência E na sua adolescência E na sua adolescência E na sua adolescência E a sua adolescência Canta, cantos de luz do campão Olha aqui, vai, vem, vem Olha aqui, vai levantar Boeira, pode rufar o tambor Vem o menino de Santa Teresa Kizzi, como é que tá o samba? É, eu tava comentando agora, ele vem sendo interpretado pelo Zinho Também é um puxador muito tradicional do nosso carnaval Inclusive ali do lado da harmonia, vem os compositores do samba Que é o Tabajara e o William Ortiz Na verdade eles também tem muitos sambas Tanto no carnaval do grupo especial Quanto nas escolas intermediárias Eles são tradicionais nessa questão de desenvolvimento de sambas e enredos Dentro do nosso carnaval E aí você vê a imagem do desfile de Unidos do Capão Essa escola de Sapucaia do Sul Que tá fazendo bonito aqui na avenida, na homenagem a Fabio Koff Sérgio É, é, o Capão vem ocupando quase que toda a avenida A comissão de frente já tá quase que na área da dispeção E as últimas alas entraram num passo muito, entendeu? Na área lá ao final do desfile Ela vem compacta com alas grandes Alas com bom número de componentes Muito bem vestida, realmente muito bem vestida Bateria, destaques, casal de mensal e porta-bandeira impecável O carro que passa bem aqui Junto aonde nós estamos representando o Olímpico Aonde vem o homenageado Aonde também vem o goleiro Mazarop Que é secretário de esportes da Prefeitura de Sapucaia do Sul É um desfile que vai deixar pulga atrás da orelha das que vêm aí atrás A gente sabe que vem muita escola forte ainda por aí Mas o Capão já no início Que é a segunda escola de celular do grupo A Mostra porque veio Mostra que veio com toda a sua força Com todo o seu vigor Para brigar, entendeu? Por esse título E tem também o pessoal da Harmonia Musical Que está aqui bem em frente Ao estande, ao estúdio da TVE Aqui no Complexo Cultural do Porto Seco A Harmonia Musical, Sérgio Que faz também uma... Que tem uma importância dentro da escola Para o desenvolvimento do próprio enredo Na verdade, a Harmonia Musical É o pessoal de cordas São as vozes É a primeira voz, que é o Zinho É o seu grupo de apoio São os compositores que estão junto ali E a Harmonia Musical É esse perfeito entreosamento Entre bateria, que é o ritmo Entre o canto Porque não é só o carro de som Entendeu? Antigamente a gente olhava só o carro de som E hoje não A Harmonia Musical é esse todo É os componentes que precisa estar cantando E quem está julgando o quesito Vai olhar isso Se as alas estão cantando Se a escola toda está cantando E esse entrosamento Entre a parte musical Que são cordas, que são vozes Com a própria bateria A gente falou, há pouco o que, Zinho? Sobre a participação de vozes femininas No Carnaval de Porto Alegre E eu te pergunto Faltam vozes femininas No apoio? Você sente essa falta De mais intérpretes? Mais puxadoras? Eu acho que de uma maneira geral Nós somos bem servidos aqui Independente de sexo Nós somos bem servidos Quanto a intérpretes A gente pode notar Que tem algumas escolas Que ainda trazem intérpretes de fora Inclusive hoje Nessa noite nós teremos o Bruno Ribas Que é o puxador da mocidade independente De Padre Miguel Mas eu acredito que dentro de casa Digamos assim Dentro da terrinha Nós temos bons intérpretes Quanto a essa questão Da inclusão de mulheres Ela é importante Porque ela traz até uma qualidade Ou então até um diferente de qualidade Mas um diferencial Para dentro dessa harmonia musical Nós já temos escolas que trazem Ela não é obrigatória A primeira pessoa O primeiro diretor de harmonia A trazer mulheres para dentro De harmonia musical Foi o Wilson Ney Que é um grande compositor De sambas de enredo E sambas de quadra Que ele colocou Na união da vila do IAPI E depois disso Vieram outras pessoas Que trouxeram Hoje a gente tem Acadêmicos de Gravataí Que vem com mais ou menos Três mulheres Se eu não me engano Quatro São quatro mulheres Que vem cantando São mulheres que já estão Acostumadas Inclusive cantam em bandas E a gente tem também Outras escolas Estado maior da Restinga Vem com uma mulher Que canta muito bem Inclusive Que dá aula de canto Então essa mistura Essa miscigenação De homens e mulheres Está sendo cada vez Mais frequente Dentro do carnaval E Unidos do Capão Faz o seu desfile Aqui pelo complexo cultural Do Porto Seco Mais da metade Da escola Já passou Aqui pelo Pela área central Da avenida E agora a gente vê As últimas alas Se deslocando Pelo complexo cultural Do Porto Seco Num desfile Que como você disse Sérgio Tomou conta De praticamente Toda a avenida Isso significa Que o Unidos do Capão Veio com muitos integrantes E alas grandes E fantasias Muito interessantes Bem acabadas E além de tudo Vem fazendo uma ótima evolução Não é? Dentro de um tempo Bom de desfile Ela tem Para encerrar o seu desfile A uma hora e vinte minutos Ou seja Nós ainda temos Dez, doze minutos Pela frente A bateria logo, logo Já vai sair do recuo Uma evolução Redonda Muito bem feita Muito bem feita Está de parabéns A harmonia geral Da escola Através dos seus coordenadores E da sua direção De carnaval E aí nós vemos As rainhas Passistas Do carnaval De Unidos do Capão À frente da bateria Alegrando Movimentando O pessoal E Empolgados aqui Com o ritmo Da bateria Do mestre Gravador Que é outro que está ali De branco Empolgadão Ele é o cara, né? Com certeza É um dos grandes mestres Que nós temos Ali nós vimos Imagens Do casal de Passistas E Esse desfile Que está Ainda aqui No centro Da avenida Já está chegando O final Lá na dispersão Sérgio Tem gente Que já saiu E a gente Vai conversar agora Vai ver lá Com a Diana Na dispersão O que está acontecendo Por lá Daiana O pessoal gostou Está curtindo Curtiu o desfile De Unidos De Unidos do Capão É com você Oi Newton Sim O pessoal Está curtindo Eu vou conversar agora Com a Felizinas Ela tem 78 anos E ela desfila Em 4 a 5 De 4 a 5 escolas Por noite Felizinas Da onde tanta energia Eu sou de natural De cruzilhada do choro Mas da onde tanta energia Para desfilar tantas vezes Que a gente que faz a vida Da gente É a saúde A energia é muito bom Para te Para te viver Tu está doente Faz que não está E consegue a vida Eu sou uma pessoa Que tem câncer Eu já tive E estou aqui Qual é a energia Que traz o carnaval Para a senhora? Senhora quem? Qual é a energia Que o carnaval Traz para a senhora? Toda Toda a energia Saúde Alegria O carinho A amizade Para ver tudo bonito Tudo de bom na vida Gosto de tudo Tudo isso aí E vou Quero chegar aos 80 anos Dançando Brincando E rindo E tomando uma cerveja Quais as escolas A senhora está desfilando Nesse carnaval? Hoje? Hoje eu desfilei Em duas escolas Hoje Hoje eu desfilei Em pé da Zona Norte Imperador do Ritmo E assim eu vou desfilando Sempre nas minhas escolas Gosto mesmo Adoro Vou viver a vida toda assim Em casa eu estou sempre Com o rádio ligado Com o verbo Cantando E dançando Toda a vida assim Muito obrigada Felizina Então a gente vê aqui Que a fantasia da Felizina Ela me falou Que é uma fantasia Bastante pesada Há pouco Uma senhora Que passou mal Teve que sentar Teve que tomar água Então Não é muito fácil Ter 78 anos E desfilar Em tantas escolas Assim Como a dona Felizina É com você Newton Então